Fala pessoal, André aqui, beleza? Notícias do dia aqui, cara, indicadas pelo Popo Cake, pelo Ala e pelo Kamikazem, né cara? Vamos dar uma olhada aqui nestas notícias, tá? A primeira delas aqui hoje é Substituição de carne por alimentos à base de plantas pode reduzir o risco de morte prematura Olha só! Galera, vocês não sentem que às vezes parece que as falas... Isso aqui é do Estadão, tá galera? Tá cortando um pedacinho aqui Vocês não sentem que às vezes as babaquices que o Lula fala estão sincronizadas com o que a grande mídia vai colocar no outro dia? Vocês não sentem? O Lula fala uma besteira, o Lula acabou de falar, ele acabou de falar, hoje é dia 28 do 4 Ele falou hoje ou ontem, no evento que tava, que ele falou assim que se o pobre não poder comer uma picanha, que pelo menos ele poder comer uma verdura boa Vocês viram o Lula falando assim, pô, nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ver Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Então, parece que quando o Lula fala uma besteira Tem uma equipe de passação de pano nas redações dos grandes jornais aí que são alimentados pelo governo Meu Deus, nós precisamos fazer agora alguma coisa Cara, o Lula falou que comer carne é ruim, tem que fazer um negócio que tem que comer grãos Aí tá aí, ó, substituição de carne por alimentos à base de plantas pode reduzir o risco de morte prematura Irmão, que Deus me leve hoje, Deus me leve hoje, mas eu não vou parar de comer carne, eu não tô nem aí pra isso Na China, ó, 87 mil agentes da polícia agrícola foram contratados para garantir que os agricultores apenas cultivem culturas aprovadas pelo governo Essa família está sendo presa por cultivar bananas em vez de cana de açúcar, conforme ditado pelo Partido Comunista Chinês Tem um vídeo aqui, mas eu acho que não preciso mostrar o vídeo, tá? Isso aqui é bem comum para quem acessa canais como Shine Inside e diversos outros A gente pode fazer um vídeo com quais são os melhores canais para vocês acompanhar as porras que acontecem lá na China Mas lá na China, cara, tu é um agricultor Ah, sou um agricultor, eu tenho uma fazenda, eu tenho isso aqui Então vem o governo e fala Ah, beleza, desse período até esse período vocês plantam cana de açúcar Vocês plantam arroz, vocês plantam feijão, vocês plantam não sei o que O governo fala pra você E isso é foda porque o governo, ele não sabe quais são as necessidades das pessoas O governo, às vezes muita gente pensa que o governo, o pessoal tá lá em cima E tem o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, o Ministério não sei o que lá E eles juntos são uma mente, né, que sabem mais do que as pessoas E não, as pessoas sabem O agricultor tem a terra dele, ele sabe o que é mais interessante O que que tá vendendo mais? Tá vendendo melhor banana? Tá vendendo melhor isso? Tá vendendo melhor... O que que tá vendendo melhor? Aí ele pega e planta exatamente aquilo A lei da oferta e da demanda Mas o Estado está literalmente prendendo esta família Porque eles não cultivaram a coisa certa, tá? E vale lembrar que tem alguns outros vídeos Nesse mesmo segmento, desse mesmo assunto Onde o Estado vem e eles vêm com patrola E eles passam por cima das plantações Porque a que tá plantada é errado Não, não pode plantar isso aí Nesse caso, as pessoas foram presas Tem outros casos que eles destroem toda a colheita da pessoa E ainda prendem Tá? Aqui eles vão destruir tudo, né? Não tem as imagens das patrolas destruindo nada Mas eles vão prender as pessoas e ainda destruir tudo Entendeu? Então, tipo, é isso que vocês têm que entender Que a intervenção do Estado Por mais bem intencionada que ela seja Ela cria vários tipos de problemas na sociedade Entendeu? Então, quando o Estado falar uma coisa Sempre fiquem com o pé atrás, tá? Nós temos aqui o Jerry Seinfeld Culpa à extrema esquerda pelo fim da comédia na TV E o Jerry Seinfeld, vocês sabem Do seriado Seinfeld Esse cara foi um dos primeiros comediantes Bilionários nos Estados Unidos, tá? Eu não acho muita graça, né? Acho que não é do nosso tempo Acho que é uma coisa que ficou um pouco mais no passado Mas ele tá corretamente Ele tá muito correto aqui, né, cara? Essa parada do politicamente correto, né? Ali ele fala que o politicamente correto Veio quebrando com tudo Lembra, cara? Década de 90 como era legal Cacete Planeta Diversos outros programas Ah, André, mas era um humor errado Mas é... Cara, mas a questão de se ofender Eu acho que é uma... Pra mim é um não problema É um não crime Porque se ofender é uma coisa Que você pode escolher sim ou não Sacou qual é que era? Qual que é o pior crime? Alguém contar uma piada Que você se sentiu ofendido Por N motivos Por ser a sua religião A sua cor de pele O seu peso Não importa Qual que é o pior? É... Um comediante falando uma piada Que você se sentiu ofendido Ou o Estado roubar mais de 50% Do que você ganha Qual dos dois é a prioridade pra ti? Você tá entendendo que No momento que a gente fica Problematizando não problemas A gente fica criando esse tipo de problema Entendeu? A gente tira de foco O nosso real inimigo O nosso real problema Você tá entendendo? Porque eu vejo Pra mim é muito simples Se o Brasil fosse um país de primeiro mundo Se nós tivéssemos uma educação foda Se o IDH fosse alto Se todo mundo tivesse esgoto encanado Sabe? Se nós fôssemos um país de primeiro mundo Todo mundo que é do bem Nós estamos lá nos top países do mundo Que mais ganha dinheiro Que mais sobra dinheiro Se nós fôssemos um país desse nível Eu acho que a gente poderia se preocupar Com banheiro unissex Com pronome neutro Com o diabo que for Com todos esses não problemas O grande problema é Nós somos um país Que 40% da população Caga num buraco Tá? O QI do brasileiro É de um orangotango Com sanguinho A média do Brasil E a gente tá se preocupando Com piadas na internet Com pronomes Ou se o banheiro É... É... Porra, cara É complicado, né, irmão? E aqui o Jerry Seinfeld Tá falando Galera, a esquerda Tá destruindo Não é só destruindo com a comédia Tá destruindo com a economia Tá destruindo com a cultura Tá destruindo com um monte de coisa Pode ficar tranquilo, tá? Jovem morre em UPA Em BH E família vê negligência Gritando assim não é dor Então, olha só Tem aqui o texto completo Podem parar pra dar uma olhada aqui Tá? Mas uma jovem Ela foi atendida numa UPA Lá, tava com muitas dores Né, papapá E não sei o que Tava gritando de dor E não sei o que E veio a médica e falou Não, calma lá Veja bem, entenda A pessoa que tá gritando Tanto Ela não tá com tanta dor, não A pessoa que tá com dor É quando a pessoa tá quietinha Parece até os MGTOW, né? O cara sofre em silêncio Né? E a história é tristíssima, né, cara? A história é tristíssima Porque foi negligenciado, né? Foi negligenciado E, cara, virou estatística, né? É complicadíssimo, né? SUS é de qualidade pra todo mundo aí, cara E aí nós temos aqui agora, né? Uma novidade no governo Lula, né? Trazendo aqui Azeite de oliva 72 reais, cara Eu fui Essa semana a gente foi no mercado Eu e minha esposa E ela falou assim Não era essa marca Galo Era uma outra marca lá Era uma que a gente sempre compra Esses azeites de oliva extra E a minha mulher falou Não, eu não vou comprar Tá muito caro E tava 49,90 Tava 49,90 E ela falou Eu não vou comprar Porque tá muito caro Tá ligado? A gente precisa Mas eu não vou comprar Porque tá muito caro Então imagina agora Pagando aí 64 reais No mais barato, né? Aí tem o de 69 E o de 72 Tá aí Mais uma novidade Do governo Lula, né? Ó, vamos ver Multilaser enfrenta Síndrome de vira-lata Do brasileiro Despresidente Olha que interessante Nós acabamos de falar Do pessoal da Multilaser No começo da live Ó Se esse daqui Tem coragem De soltar essa KKK Nunca conheci um único produto Da Multilaser Que tivesse um mínimo de qualidade E são todos OEM chineses A gente comentou antes ali E o CEO da Multilaser Tá falando que O brasileiro vive Uma síndrome de vira-lata Não é que o brasileiro Vive uma síndrome de vira-lata, cara É que o brasileiro Tem um poder de compra de merda O brasileiro tem um salário mínimo De 260 dólares por mês E quando ele vai comprar Uma parada De um produto OEM chinês Por que eu tenho que comprar Um produto OEM chinês Da Multilaser Se eu posso entrar no AliExpress E comprar o mesmo produto E pagar Sem frete E receber na minha casa Vale lembrar Que o grupo Multilaser Foi um dos grupos Junto com o grupo da Positivo Junto com o Magazine Luiza Tá Que foram a favor Da taxação do AliExpress Hoje o AliExpress Tem 92% Graças aos produtos Da Multilaser Graças aos produtos Da Positivo Graças aos produtos Da Magazine Luiza Tá Então na próxima vez Que vocês forem comprar Algum produto na internet Coloquem na consciência de vocês Nós vamos levantar Ó Nós vamos levantar Uma lista lá No nosso Discord De todas as empresas Que foram a favor Da taxação do AliExpress E a gente vai expor Essa lista aqui Tá Eu vou expor aqui Vou expor no meu Twitter Vamos expor Essa lista E vamos ficar remoendo Essa lista aí Tá Para as pessoas saberem Quais que foram as empresas Que lutaram Para que você Tenha que pagar Mais caro Agora em 92% De imposto na AliExpress Vai para 117 Tá E não venham Só indicar O pessoal da esquerda Tá Porque tem o velho da Havan Tem o pessoal da Multilaser Tem o pessoal da Positivo Tem o Magazine Luiza Tem bastante gente Para a gente colocar Nessa lista aqui Então fiquem ligados Porque nós vamos mostrar Essas listas aqui Para vocês Esse aqui é o videozinho Esse aqui é o videozinho Aquele que eu tinha comentado Para vocês Que tem aqui Que é o pessoal lá Sendo preso Sendo preso aqui Porque não plantou A coisa certa Que a gente acabou de mostrar Deixa eu mostrar agora Esse outro vídeo Vamos mostrar esse outro vídeo Que eu acho que eu vou Escutar junto com vocês Aqui Porque eu acho que ele é Extremamente interessante Vamos aumentar aqui o volume Socialismo ou capitalismo? Socialismo Gente dividir o Brasil no meio Assim parte de cima Socialista de baixo Capitalista onde você mora Eu acho que eu vou ficar No capitalismo mesmo Eu prefiro ser Essa metamorfose âmbula Vocês entenderam? Vocês entenderam ou não? Vamos de novo Porque é só nove segundos Talvez você não tenha Prestado atenção Socialismo ou capitalismo? Socialismo Gente dividir o Brasil no meio Assim parte de cima Socialista de baixo Capitalista onde você mora Eu acho que eu vou ficar No capitalismo mesmo Eu acho que eu vou ficar vermelho Cara Galera Puta que me pariu Cara Cara Pra mim não dá Pra mim não dá Pra mim deu Pra mim deu Um grande abraço Gostou do vídeo Deixa o like Deixa o comentário Que é ser muito importante Eu vou nessa Valeu e tchau 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 Tchau